Vamos falar sobre a tragédia ambiental de Mariana, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, acolheu um pedido que questionava a aplicação do índice de reposição de danos e lucros aos atingidos pelo rompimento em Governador Valadares, né? O Miguel Brás tem detalhes pra gente, né? Com a decisão, alguns processos darão andamento, né, ô Miguel? Pois bem, Nico, com o pedido de cancelamento do Superior Tribunal de Justiça, cerca de 40 mil processos de pessoas atingidas pela barragem de Mariana, a quem Governador Valadares agora poderão dar andamentos. A gente vai conversar com o presidente da OAB da cidade, o doutor Adilson Domiciano. Doutor, boa tarde pro senhor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente, né, com essa mudança, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que muda? Boa tarde. Boa tarde, realmente é uma decisão que alegra toda a comunidade jurídica de Governador Valadares. Lembrando que, meados de 2015, quando ocorreu a grande tragédia, posterior, mais de 80 mil pessoas entraram com diversas ações. E os juízes aqui de Governador Valadares, ou seja, juízes de primeiro grau, começaram a dar decisões num valor em torno de 10, 12 mil reais. Após diversas decisões, as empresas, a Sarmaco, entrou com recurso para Belo Horizonte, no recurso em segunda instância. Na segunda instância, foi estipulado um valor de apenas 2 mil reais, usando um instituto chamado IRDR. A OAB, do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Ministério Público, entraram com recurso no STJ. E ontem, graças a Deus, saiu essa grande decisão, cancelando esse IRDR, ou seja, os processos agora voltam para Valadares e voltam a caminhar, tramitar novamente, onde nós buscamos verdadeiramente uma justiça. E, neste caso, também, com os processos sendo retomados, as vítimas podem procurar os advogados, acompanhar a situação também? Sim, é muito importante que o advogado esteja aí atento também, para que possa esclarecer aos seus clientes. Procure o seu advogado de confiança, procure o seu advogado que já estava com você no processo, desde 2015, 2016. Lembrando que algumas pessoas acabaram fazendo acordo, recebendo valores de R$ 1.700,00, ou seja, pessoas recebendo valores também na Justiça Federal de R$ 15.800,00, essas pessoas não serão contempladas. Somente aquelas pessoas que têm o processo e o andamento e não fez nenhum acordo. Com essa questão do valor de R$ 2.000,00 proposto, derrubado, no caso, as vítimas vão receber a indenização justa, correto? Isso, é muito importante, porque as decisões dos juízes aqui, de primeiro piso, nós podemos observar que eram decisões que, inclusive, foram confirmadas nas turmas recursais, superiores a R$ 10.000,00. Lembrando que esses valores devem ser devidamente corrigidos. Muito bem, doutor, a gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Está aí, então, Nico, esclarecimento sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. O doutor falou com a gente e eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral. E o pessoal de casa deve ficar cansado de a gente tocar nesse assunto de Mariana, né? Cada hora vem um negócio diferente, um negócio de R$ 1.700,00 é R$ 3.000,00, é R$ 10.000,00, é não sei o quê. Entrou com o recurso aqui, aqui foi não sei o quê, no final daquilo quer saber que hora que vai terminar os autos? Que hora que encerra esse feito aí? É essa a resposta que eu quero, que eu estou cobrando aqui. Que hora que termina? Que hora que vai ser indenização correta, justa? É isso aí. É isso que nós estamos precisando ouvir. Eu estou cobrando isso aqui. Já falei, já cobrei, já tu me dá uma B aí. É, é.